Música Celebrando a recuperação, está retomando as atividades em nossa igreja com as quartas terapêuticas. Um ciclo de palestras relevantes ao ser humano. Nessa próxima quarta estará conosco a Ivoneide Mota. Ela vai tratar do assunto codependência. O encontro começará às 19h com o tempo de comunhão e a partir das 19h30, então, o início da palestra. Lembrando que nas quartas-feiras seguintes também trataremos do assunto solidão com João Carlos Moraes e resiliência com Adriana Quintana. Sempre às 19h, nas quartas-feiras, aqui em nossa igreja. Venha estar conosco e que Deus te abençoe. Música Música